No tag de volta e galera vamos pra mais um vídeo, dessa vez eu vou mostrar o grande motivo aí né cara, pelo menos um dos motivos que mostrou como estava o time do Grêmio em 2021, um dos lances que representou o time do Grêmio desorganizado, com péssimo a defesa e que foi uma vergonha pra grandeza do Grêmio a forma que a gente se portou em todos os jogos, mas neste lance em específico foi onde a gente viu que o negócio estava perdido mesmo. Antes de começar, antes de eu tocar aqui o vídeo pra vocês, deixa o like e te inscreve no canal e me segue lá no Instagram, beleza? Bora ver esse lance que eu tô falando aí pra vocês, que é uma vergonha. Esse lance cara, Jeromel errando, ele deu uma pedrada pro Grêmio e da mesma forma que foi uma pedrada, o Grêmio ainda não saiu do gol na hora que deveria, ele viu que a bola estava chegando nele e que ele tinha que se adiantar, só que ele fez, deu o piripaque do Chaves e ficou parado cara, ficou parado congelado. Aí quando ele decidiu sair, já era tarde e o atacante do Bahia foi lá e fez o gol, fez dancinha, ali foi vergonhoso pra mim, essa foi a parte, essa foi a parte do Brasileirão que mostrou que o Grêmio tava já, já tinha ido pro Beleléu. Grêmio desorganizado, erro defensivo, erro tático, muitos problemas no Grêmio, mas esse aí foi o lance que mostrou que o Grêmio estava completamente perdido. Deixa o like, te inscreve no canal e me segue lá no Instagram e comenta o que vocês acham. O Grêmio ano que vem tem que reformular o time todo ou a defesa ou pelo menos o goleiro. Comenta que eu quero ver a opinião de vocês. Tamo junto, valeu, falou e show. Comenta que eu quero ver a opinião de vocês.